Pareva na história feliz Pareva na história importante Mas tudo é fernou, dindo a mente No fogo e na cara tabulado E o judício já se abalado A casa de lá já lançado Se tu ava durou É que há uma máquina nova No bê-t-cê-dê-re E só tudo de manu Nome, me isso, me está a pedir A vida, me está a formar Se me quer ir Opa, por amor, por amor De que a tia, a tia, a tia, a tia, a tia A tia, a tia, a tia, a tia Tô, por amor, por amor Eu sei que eu não me toque Sua filha, sua flor já me espalha na metade Manonha, que por outro Natal Tu não é bastigada e regal Que me faça, não me lhe amada E eu não me esta amada O bade na fora, que se pegue O bê-cão, que o companheiro Não me lhe amada, não me lhe amada Que estes caixas, não me lhe amada E eu não te pôde, eu não me lhe amada A casa de lá, já me lhe amada Se a tua padrinha E que a minha máquina, não me lhe amada E isso, eu não me lhe amada Eu me lhe amada Eu amada Estou na tela Eu não me lhe amada Se acho duradoura Uma única coisa segura Que não me adocou Sua filha, sua loura Jamais para te levar Jamais para te levar Um tempo para te levar Jamais para te levar Apoi Abril Eu soube